Silvio Prado, da PESP. A seguir, Neuza Santos, da Regional do Itaubaté do Iansp. Bom dia. Nós achamos assim um escândalo bastante grande quando as estatísticas criminais no Brasil informam que pelo menos 50 mil pessoas anualmente são assassinadas no país com arma de fogo. É um escândalo realmente. Mas eu tenho certeza que as pessoas mortas, por abandono, por descaso, assassinadas mesmo, no sistema público de saúde, deve ser o dobro. Nós não temos, nós temos aqui na região, hospital regional, na obrigação de atender uma infinidade de cidades. E para evitar a contribuição do governo de São Paulo com essa quantidade de pessoas mortas por descaso na saúde, eu estou propondo aqui, não é novidade disso, muita gente a propôs, a criação do hospital regional também no Litoral Norte e um no Vale Histórico. porque eu estou cansado de passar aqui em frente ao hospital regional e ver aquela leva de pessoas vindas de mais de 40 cidadezinhas em torno de Taubaté, que sai às 4 da manhã da sua casa e retorna às 9 da noite, vem ônibus fretado pelas prefeituras, ou então vans, na situação, numa situação vergonhosa, um Estado que tem um orçamento de 140 bilhões de reais, não pode permitir que pessoas com câncer saiam de Taubaté para se tratar em Barretos, 600 quilômetros, para ir, 600 para voltar. Não pode permitir que alguém que tenha feito quimioterapia aqui no hospital regional, fique sentado numa moreta durante 3 horas, esperando a van que vai levá-lo de volta para a Ubatuba. Isso é crime. Isso é assassinato com sentido. E não se pode permitir que, no maior Estado do país, rico, não sobra dinheiro, é mau gasto. que pessoas sejam mortas, falo mortas, assassinadas por descaso público. Quem tiver dúvida, e todo mundo aqui sabe, quem quiser ver ao vivo, passe em qualquer hospital público e veja, aqui principalmente, o que está acontecendo. Então, a nossa proposta é essa. E também, para completar uma segunda proposta, eu estou pedindo aqui o rompimento dos contratos que a Secretaria de Saúde tem com as Organizações Sociais de Saúde. O que o governo tucano fez, o Alckmin fez, o Serra também fez, foi privatizar pelo menos 34 hospitais públicos de São Paulo. E a imprensa informa que essa privatização nas mãos das OS já gerou um rombo de 150 milhões de reais. E que ninguém quer explicar isso. Então, é uma questão bastante séria que tem que ser colocada, porque não é não é vaidade política, não tem gente morrendo, gente indefesa, morrendo, abandonada. Quer dizer, morrendo não, sendo morta por descaso, porque o Estado não tem uma política de saúde que realmente interesse à população. Nós distribuímos um documento aqui colocado o seguinte, o social deve ser a prioridade e não os interesses do capital privado. E eu tenho certeza, todo mundo sabe, o que prevalece no governo de São Paulo são os interesses do capital privado. E, só para encerrar de fato, tomara que isso aqui não seja realmente um teatro, como falou o companheiro Gênes, porque das propostas levantadas nas audiências do ano passado, imperialmente, o governador Alckmin não aceitou nenhuma, só prevaleceram as dele. Tem a palavra Neuza Santos.